Meus queridos irmãos e amigos, que Jesus abençoe a cada um de nós. A nossa mensagem fraterna de hoje traz como título o dinheiro, os dois lados da moeda. É que uma das boas qualidades no indivíduo é a ambição. A ambição de ganhar dinheiro, desde que essa ambição se situe num plano que não venha a pessoa a fazer negócios inescrupulosos, nem prejudicar a outrem. O dinheiro é coisa tão importante na vida que dá um novo incentivo ao indivíduo, despertando nele coisas boas que até então desconhecia. Por força do dinheiro, a criatura pode ampliar seus conhecimentos, dar mais conforto a sua família, melhorar sua aparência, sua saúde, seu nível de vida social, tornando-se, enfim, mais útil a si e aos que o cercam. Toda essa mudança de vida que o dinheiro proporciona, trazendo coisas tão agradáveis, dá-se, graças a esse fator decisivo, podermos gastar o dinheiro. Dele dependem indivíduos e nações. Por força do dinheiro, regimes de governo caem ou sobem. Revoluções triunfam ou são abafadas. Nações se projetam no cenário mundial ou são escravizadas. De posse dessa arma tão poderosa como é o dinheiro, é muito fácil usá-la para o bem ou para o mal. Pois com a alavanca tão forte, nas mãos, podemos manejá-la para beneficiar ou para esmagar. É aí onde mora o grande perigo, meus queridos amigos e irmãos. Quando não se tem uma personalidade sólida, uma formação moral a toda prova. Quando nos servimos do dinheiro para beneficiar, elevar alguém, ampliar os negócios, crescer, enfim, no bom sentido da palavra. Isso é louvável e dignifica qualquer criatura humana. Mas, porém, quando o dinheiro é empregado para fins escusos, conquistas amorosas, desonestas, escravização do homem pelo homem e tudo aquilo que o rebaixa, que o degrada, é por todas as formas, condenável. E como tudo na vida obedece a lei universal de causa e efeito, O lei da compensação, haverá impreterivelmente o dia do resgate. Aquele que fez mau uso de arma tão poderosa, mais dia, menos dia, sofrerá dolorosas consequências por seus atos impensados. Por isso, nesse momento, em que vem à tona tanta corrupção, oremos por esses irmãos infelizes, pois chegará o dia em que terão que acertar as suas contas com a contabilidade divina e a lei de Deus. É como, vejam bem, uma perfeição na cobrança dessas dívidas. A lei de Deus não vem a cavalo, parará, parará, parará. A lei de Deus vem a tartaruga. Ela demora, ela demora, mas não falha nunca. Alcançará o indivíduo no tempo e no espaço. Então, meus queridos irmãos, um bom dia para vocês. Que tenham um dia repleto de luz. A ti, alma querida, envio o meu beijo na alma. E fica aqui um abração do amigo Bruno Tavares. Paz e bem, que Jesus amanheça em nossos corações. Um beijo na alma.